Estamos a falar de economia. Ainda há muitas dúvidas sobre como ficarão os preços dos combustíveis no governo Lula. A manutenção da isenção de impostos federais ainda não foi definida e a política de preços da Petrobras deve ser alterada. Assuntos pra ele explicar pra gente. Luiz Arthur Nogueira que chega ao vivo ao Jornal da Manhã. Nogueira, bom dia pra você. Como você avalia essa indefinição, hein? Bem, afinal de contas, os motoristas vão pagar pelo combustível mais caro ou mais barato no ano que vem? Essa é a grande pergunta, né, Lívia? Bom dia a todos. É um assunto que interessa a todo mundo. A quem tem carro, taxista, motorista de Uber, caminhoneiro e até quem não tem carro e usa transporte público porque sabe que quando o combustível sobe, a tarifa do transporte público também sobe. Então interessa pra todo mundo. Vamos entender o que vai impactar o combustível no ano que vem. Em primeiro lugar, tem um fator internacional que a gente não controla, que é o preço do barril do petróleo. Que, aliás, vem caindo no mundo nos últimos dias. Está em 89 dólares o barril do tipo Brent. E por que está caindo? Por conta de uma nova onda de Covid na China, que desacelera a economia chinesa. E por que Estados Unidos e Europa estão subindo juros pra combater a inflação, o que também desacelera suas economias. E isso derruba o preço do petróleo. Mas tem dois fatores, Lívia, que estão diretamente relacionados ao Brasil e que o governo eleito, Lula, terá de resolver. O primeiro deles você citou. Afinal de contas, vai manter a isenção de impostos federais sobre combustíveis ou não? Até agora não houve uma definição. Minha opinião, faz sentido sim manter zerado o imposto sobre diesel pra que você subsidie o transporte de cargas. Mas talvez não faça sentido manter zerado o imposto sobre gasolina. Mas isso é um tema polêmico que requer um debate. Lembrando que isso custa pelo menos 60 bilhões de reais por ano. E o terceiro item, que também terá de ser resolvido pelo governo eleito, envolve a política de preços da Petrobras. Durante a campanha, Lula disse que vai alterar essa política. Ele quer abrasileirar o preço do combustível. O que isso significa? Ele quer colocar na conta não só o barril do petróleo e a variação do dólar. Ele quer colocar nessa conta o custo do refino do petróleo aqui dentro do Brasil. Na minha opinião, pode sim mudar a política de preço da Petrobras. Desde que você alivie o bolso dos motoristas e não destrua o caixa da Petrobras. Lembrando, e para concluir, que desde que Lula foi eleito, as ações da Petrobras já despencaram 29% na Bolsa de Valores. Ou seja, é um dado muito preocupante. Este é o Luiz Arthur Nogueira, trazendo as análises a respeito de como o novo governo deve lidar com essa questão dos combustíveis a partir do ano que vem. Nogueira, obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações.